Bom, e depois de afirmar em um vídeo que vai viver até os 120 anos, o presidente Lula disse agora que pescou um peixe de 47 quilos. De acordo com o petista, o peixe teria sido pescado em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Porque eu quero viver 120 anos e pescar é uma terapia, a lei de uma atividade econômica para quem precisa da pesca para sobreviver. E sou bom pescador. Se vocês não sabem, eu já peguei em Porto Murtinho um jaú de 47 quilos, que a Janja não acredita que eu peguei esse peixe. História de pescador aí, Augusto? É o seguinte, ele está correndo, ele já correu outra vez ou parou naquela corrida? Se ele estiver naquele ritmo lá, ele não chega nem aonde que vem. Ele está dizendo que vai chegar aos 120 anos e eu espero, eu esperava que ele corresse, como ele recomendou aos brasileiros. Pelo jeito, ele não, ele está pescando agora, que também exige muita movimentação. E como todo pescador, começou a contar mentira. Aí você acha que ele pegou esse peixe aí? Imagina. E a Janja acredita sim. Mas aí não precisa ser pescador, né, Augusto? Imagina.